Música 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 A gente choria, mas eu não consigo assim A gente vai, eu não vou meça minha essa da tarde Eu não vou agora por um animal Quando minha gente vai lá, eu sou uma turma Eu te digo, você não me conta Eu não me ama que eu peguei Eu não me ama que eu peguei Se eu peguei Eu não me ama que eu peguei Eu não me ama que eu peguei Eu não me ama que eu peguei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL